Fala galera, beleza? Demorou um pouco, mas estamos aí para a quinta e última parte de Um Mestre na Periferia do Capitalismo. Nossa discussão a respeito das relações entre José Pugica Marins e a ditadura militar brasileira. Nesta quinta e última parte a gente vai discutir principalmente o maior filme dele, o filme mais perseguido pela ditadura militar, mais censurado dentre todos, que é Ritual dos Sádicos. Beleza? Então, boa aula aí para todos vocês. Falou! A CIDADE NO BRASIL 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 Por esta cena inicial de Ritual do Sádicos A gente já percebe o caráter altamente provocativo desse filme Pela primeira vez na obra do Mojica a gente vai ter um cenário reconhecidamente urbano, a cidade de São Paulo, um cenário cosmopolita e uma temática também urbana e cosmopolita. São as revoluções de costumes no final dos anos 60, o uso de drogas, o rock'n'roll, a liberação sexual, enfim. Agora, qual o posicionamento que o Mojica vai ter em relação a tudo isso? É interessante a gente pensar. Mojica, dentro do filme, adota uma postura um tanto quanto ambígua, para não dizer contraditória. Se por um lado ele filma todas essas novidades históricas com a mesma volúpia, com a mesma tara de sempre, por outro, ele vai adotar uma conclusão um tanto quanto conservadora. Um tanto quanto. Como assim? Bom, Mojica considera, dentro de rituais sádicos, droga como um mal. Usuário é a mesma coisa que viciado. Porém, ele vai chegar à conclusão de que drogas apenas despertam o que já estaria dentro da pessoa. Consequentemente, a questão não seria combater as drogas, a famosa guerra às drogas. A questão seria, olha a proposta que o filme vai trazer, moderar o seu uso, controlar, quer dizer, contra o proibicionismo, pura e simplesmente, e a favor de um uso responsável, educativo, quer dizer, isso é muito progressista, para os anos 60, para o Brasil, da ditadura, em 69. Mesmo assim, como eu falei, droga é ruim. Isso a gente percebe no filme. Quando ele foi apresentado para censura, para avaliação, ele foi junto de uma espécie de pré-release, escrito pelo roteirista, pelo Rubem Francisco Luquete. Nesse pré-release, Ritual dos Sádicos, é de fato apresentado como um, uma fã anti-drogas. Como um filme que critica, criticaria a corrupção da juventude nessa cultura jovem, moderna, a contracultura. Muito bem, a minha aposta de que isso seja apenas uma média, uma média com a ditadura, para tentar agradar a censura. Não, deu certo. O filme foi completamente proibido, nunca teve lançamento comercial nos cinemas. Mas, pelo menos, eles tentaram. Enfim, Carlos Reschimbá, importante diretor do cinema marginal, amigo do Mojica, participa do filme, inclusive, como a gente viu aí nos créditos iniciais, junto de outros diretores da Boca do Lixo, vai escrever uma pequena resenha sobre Ritual dos Sádicos, que capta muito bem esse espírito rebelde, contracultural do filme. Eu vou ler para vocês. Acabei de ver um filme em sua primeira cópia. O filme mais rebombante feito no Brasil até hoje. Ritual dos Sádicos, dirigido por um tarado mental, um gênio do escrotismo, o maior homem de cinema já surgido no Hemisfério Sul, José Mojica Marins. O que o teatro moderno, preconizado por Artaud, o cinema subterrâneo e os movimentos que se pretendem corajosos conseguiram no decorrer destes anos, não chega nem a fazer sombra à importância deste filme único. Ou faremos filmes mais corajosos, ou abandonaremos definitivamente o cinema. O homem é fulminante. Samuel Fuller, até agora o mais marginal cineasta independente, Pipi, de tanto medo ao assistir a esta bomba atômica. Este filme representa o fim do cinema imbecil, cáustico, fajuto. Filme macho, pagão, desavergonhado. A tela narcotizada. Os gênios, virando bestas, hão de comer capim depois de assisti-lo. Ritual dos Sádicos é o primeiro filme didático, próprio para exibições e hospícios, conventos, institutos vocacionais de clubes esportivos, festivais de primavera. Olhem, o tarado me violentou. Não vou escrever mais. Assistam ao filme assim que a censura brindar o espectador brasileiro com um balde de bom gosto. Se liberá-lo. É uma daquelas coisas que aparece na vida da gente uma só vez. Bom, o Hashimba parecia conhecer a sorte provável que o filme teria, se a censura liberá-lo. Não liberou. Bom, de onde que vem, então, o Ritual dos Sádicos? Quer dizer, o que teria levado o Mojica a fazer um filme tão diferente assim de tudo que ele já tinha feito antes? Um filme tão moderno? Bom, o próprio Mojica nos dá algumas indicações nesse sentido. É claro que tudo que a gente tem são falas do Mojica, né? Quer dizer, vai da gente acreditar nele ou não e a gente sabe como que o Mojica era apegado a uma autopromoção, a mistificar-se a si próprio, né? Bom, ele vai dizer... Eu vinha acostumado a fazer fitas de aventura, musical, terror, bang-bang, policial. Mas dessa vez eu fiz uma fita que era revolta total. Nenhuma fita eu fiz com revolta. Todas eu fiz com uma satisfação de estar fazendo um filme diferente, bonito. Esse não. Eu tinha que acertar porque estava numa época em que a ditadura ultrapassou os limites e estava sufocando aquilo que eu mais amava, o meu cinema. Você vê que o filme é diferente. Um homem que costuma fazer coisas para o público sente-se revoltado e tenta fazer algo contra uma censura que o atarrachou. E atarrachou mesmo, porque nunca liberaram a fita e eu acabei me afundando. Este depoimento Mojica dá 50 anos depois do início de sua carreira, na mostra que aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil de 50 anos do cinema de Mojica, em 2007. No catálogo dessa mostra, conta, consta, a entrevista em questão aqui, ok? Bom, o filme foi apresentado ao serviço de censura quatro vezes. A primeira, em 1970, assim que o filme ficou pronto. Nessa primeira vez, ele foi avaliado por seis censores. Cinco liberaram o filme, exigindo cortes, é claro, muitos cortes. Apenas um deles votou pela interdição total, que é este cara aqui, o Paulo Leite Lacerda. Vamos ver o que ele escreveu em sua súmula. Argumento. Sob o falso pretexto de apresentar uma análise psicopatológica do comportamento humano, o enredo da película resume-se a um desfile repugnante de violências sadomasoquistas. Mensagem. Apresentação sucessiva de casos patológicos, entremeda e entremeada de comentários artificiais, duvidosos, irreais e não convincentes sobre os mesmos. Impressão última e valor negativo. Esse era o papel timbrado mesmo, em que os técnicos de censura avaliavam, entre aspas, os filmes. Negativa. Para público de qualquer idade, tendo em vista que a apresentação da problemática, nada transmite de concreto. Antes, pelo contrário, deixa o espectador em estado deprimente face ao argumento sórdido que envolve, basicamente, perversão sexual e degeneressência humana. Com fundamento no exposto, a fita situa-se como um documento indesejável, asqueroso, imoral e pornográfico, constituindo um flagrante atentado aos bons costumes e à moral. Portanto, voto pela sua interdição sumária nos fulcros dos artigos 1º e 7º do Decreto-Lei 1077-70 e na Lei nº 5.536, de 21 de novembro de 1968. Bom, o que é que dizem esses textos da legislação que o censor cita para justificar o ato repressor? O artigo 3º da Lei nº 5.536, promulgada em novembro de 1968, pouquíssimo tempo antes do AI-5, ele diz assim... Para efeito de censura classificatória de idade ou de aprovação, total ou parcial, de obras cinematográficas de qualquer natureza, levar-se-á em conta não serem elas contrárias à segurança nacional e ao regime representativo e democrático, à ordem e ao decoro públicos, aos bons costumes ou ofensivas às coletividades ou às religiões, ou ainda capazes de incentivar preconceitos de raça ou de lutas de classes. Bom, assim, em praticamente todos os textos da legislação censora, consta essa expressão ou expressões equivalentes. Bons costumes, moral e bons costumes, tá? Esse caráter de moral e costumes da censura sempre foi muito forte. E aqui é uma piada, quase, praticamente. O texto falar em regime representativo e democrático. Em plena ditadura é isso, como se existisse algum regime representativo e democrático no Brasil de 1968, né? Já o Decreto-Lei 1077, de 1970, no artigo 1º, também citado pelo censor que a gente leu, Ele diz, não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação. Agora, tanto a Lei nº 5.536 quanto a Lei nº 1.077, tem por base o Decreto nº 20.493, que foi publicado pela primeira vez em 1946, quer dizer, logo após o Brasil sair do Estado Novo Varguista. Então, na verdade, desde os regimes democráticos anteriores ao golpe, já havia uma legislação que previa a censura e essa legislação se manteve a mesma durante a ditadura militar, com acréscimos. Todas essas leis cairiam por terra em 1988. A Constituição de 88 finalizou. Hoje, não existe no Brasil legislação alguma que preveja censura. Muito bem. O Decreto-Lei, ou melhor, o Decreto nº 20.493, diz assim, Será negada a autorização sempre que a representação exibida, desculpa, exibição ou transmissão radiotelefônica, nas linhas A. Contiver qualquer ofensa ao decoro público. B. Contiver cenas de ferocidade ou for capaz de sugerir a prática de crimes. C. Divulgar ou induzir aos maus costumes. F. For ofensivo às coletividades ou às religiões. Então, mais uma vez aí, toda uma legislação censura que parece mais preocupada com a questão da moral e dos maus costumes do que com questões político-ideológicas. Bem, Ritual dos Sádicos foi apresentado ao serviço de censura quatro vezes. A primeira, em 1970. A segunda, em 1971. A terceira e a quarta, em 1981 e 1982. Nos anos 80, os produtores tentando fazer uma malandragem pra ludibriar censura decidiram mudar o título do filme pra O Despertar da Besta. Por isso que tem esses dois nomes. Fazendo de conta que era um filme novo. Os censores não se deixaram enganar. Perceberam que era o velho Ritual dos Sádicos e continuaram proibindo mesmo assim. O filme só seria, de fato, liberado em 82, com muitos cortes. Cortes, cortes que descaracterizaram completamente a história. Foi a mesma coisa que aconteceu com O Estranho Mundo de Zé do Caixão em 68, que já tinha acontecido. O filme, totalmente mutilado, não encontrou distribuidor e acabou, do mesmo jeito, não passando nos cinemas. Houve só uma exibição especial. Em 83, o filme só seria exibido de maneira integral em 1986 num festival de cinema no Rio de Janeiro, onde seria premiado, inclusive. Mas, até hoje, não há lançamento comercial nas salas de cinema para Ritual dos Sádicos ou O Despertar da Besta. É isso aí, gente. Espero que tenha contribuído para esclarecimentos, para estimular uma reflexão a respeito do nosso cinema, do Mujica e desse período tenebroso de nossa história, que foi a ditadura militar. Beijos e abraços, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.